Esta gaja, vou dizer isto, esta gaja, liga-me às cinco da manhã, está à porta da minha casa, à minha espera. Bem, isto é, eu faço, faço... Não consegui ligar isto aqui, tipo, queria já pôr porque me estou a arranjar e não está ligado. Eduardo? Ah? Muito bem. Eduardo? Ah, sim? Desculpa, eu estava a pensar. Estavas, era verdade, de certeza. Opa, eu ajudo-te, siga-me, vamos lá. Pronto, já está passando. Mas o que é que se passa? Nada, não... Tipo, sou eu, as câmeras, é tipo... Não é as câmeras, não é bem as câmeras. Não, Eduardo, tu consegues, a sério, tu consegues, está bem? Ok. Ok, vá. Abstraite, imagina um amigo teu, tipo, bro, whatever. Eu achava que vinha para uma gala, sei lá, o teu programa é uma gala, tipo, uma coisa em condições como deve ser e tu, tipo, chega aqui e estás assim. Podia ter vindo de fato de treino, não? Pois, se calhar era melhor. Se calhar era melhor. Se calhar era melhor. Pau, Eduardo, pelo amor de Deus, tapa-me esses pelos. Não, estes pelos aqui em cima, esses... Não, 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 não sou da guarda. Tá bom. Mas por favor, explica-me o conceito de Rob. O Rob foi o Miguel que falou. Eu nem queria trazer o Rob, mas o Miguel disse que se calhar ficava giro. Qual era a alternativa? Chegámos a falar da alternativa, ele falou do Rob e eu pensei sim. É uma boa ideia, não achaste? Se calhar o Miguel falou disso, tipo, Rob para backstage. Na, 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 minimamente conhecidos. Na, 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 minimamente conhecidos. Não sei, queres sugerir alguma coisa, falar de alguma coisa? Não, não tarda, estou a entrevistar-te a ti. Boa noite, este é o minimamente conhecidos. Eu sou o Eduardo Marques e hoje temos connosco a Tânia Diospirro. Exatamente. Boa noite. A Tânia é modelo, já deu para ver, não é? E está aqui connosco hoje para, sei lá, para a Clare. Sim, estás ótimo. Explica-me uma coisa, tu profissionalmente é a primeira vez que estás a fazer qualquer coisa em televisão? Não, eu tenho feito muitas coisas em televisão, não sei, nem é que televisão é que tu andas a ver. Tenho trabalhado muito em televisão. Pois, é que não sei, tu tens assim um bocado dificuldade em parar-me, tipo, não sei, parece que tens um problema aí qualquer com... Só uma vez estiveste com alguma mulher. Pode ser muito, tipo, uma camisa, um parque, até o pós-me. Ah, Eduardo, honestamente, já alguma vez fizeste algum programa? Com brasileiras? Programa? Tu tens uma cara gira, tipo, tens uma presença fixe, incluindo-me na tua galda. Pois, a sério, é uma questão de... Uau, 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 uau. Tu és atrasado mental? Mal. Eu estou, mas... Olha, mas foda-se. Olha para ti. Tipo, olha para ti. Vens para aqui, convidas as pessoas para uma gala, aparece um derroba, uma cena com tapetes de cozinha no chão. Não consegues apresentar uma merda de um programa em condições. Ah, para a sério, pelo mar de Deus, olha... Ai, Eduardo, olha... Desculpa. Esquece, não é desculpa. Esquece. Esquece. Boa sorte, tipo, que corra tudo bem. Pessoal, leginos e aguenta-se. Foi tudo sem querer. Foi, sem querer, foi. Pá, Miguel, então vai pensar em chegar ao carro e assim? Isto não vai ser publicado em sítio nenhum porque este carro... Tenha. Meu Deus, perro. Oh pá, deves-te a brincar comigo? Quer dizer, acho que está mais na cara. Pá, se quer o giro. Não? Ninguém os conhecia Mas eles até trabalham bem Vieram ao minimamente conhecidos Porque fui eu que os chamei Peraí, peraí. Mas chamei não rima com bem. Azar agora vai ficar assim Oh, mas assim vai ficar mal. Se não tivesses dito nada As pessoas nem tinham notado Estás a ver que ficou bem? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.